Se tu me queres, não se engano, é porque tu me queres, se tu sabe disso, então senta, cachorra É assim, vem Porque tu dificulta, inventando desculpa-se No final da noite a minha boca tá na tua Aí nós mete o louco, meu quarto gelado e tu pegando o fogo Gritando bem alto pra mim, vai gostoso, vai gostoso Na 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 Você pelada, pedindo bota, eu vou batar Que delícia Você pelada, pedindo bota, eu disse assim Eu vou batar na madrugada Você pelada, pedindo bota, eu vou botar Você pelada, pedindo bota, 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 eu vou botar Aí pra cantar comigo esse russo Aí nós mete o louco, meu quarto gelado e tu pegando o fogo Gritando bem alto pra mim, vai gostoso, vai gostoso Na 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 Eu vou botar, eu vou botar Vai, você pelada, vai, pedindo bota, bota, bota Eu vou botar, na madrugada, você pelada Pedindo bota, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Que boncada, hein? Essa aqui pode preparar a dose Quem tá sofrendo vai sofrer agora, viu? Não existe esse homem que não chore com essa música, Caio Só não consegui cantar porque eu chorei, viu? Perdão Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, os bares nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, a falta de carinho E marco nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Olha você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar pra eu não perceber Se você já não me ama me desvaga agora Eu já não quero surpresa pra última hora Fale agora Se ainda existe amor olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor pegue em minhas mãos E me diz então que quer Eu vim conversar com você procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Eu sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor pegue em minhas mãos E me diz então que me quer Se ainda existe amor olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que faço Mas tenho muito tempo Tenho todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Eu sempre em frente Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E se eu vá Não temos tempo a perder Não temos tempo a perder Preste atenção no que você vai ouvir agora Vai cantar, vai cantar Vai cantar, vai cantar Se você está se sentindo pra baixo Nesses últimos dias Escuta O que eu vou te falar O que eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia amando essa maluca que me dá Desce suave e o pouco me aborrece Tô quase morando no barraco dela lá Sobe no talento Ela descendo uma cequinha Que ele explica em maneirinha Aquelas coisas e tal Fuma do canto Ela se garante Ela é ignorante Em cima do pau Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fuma do canto Ela se garante Ela é ignorante Em cima do pau O que eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia amando essa maluca que me dá Desce suave e o pouco me aborrece Tô quase morando no barraco dela lá Sobe no talento Ela descendo uma cequinha Que ele explica em maneirinha Aquelas coisas e tal Fuma do canto Ela se garante Ela é ignorante Em cima do pau Fuma do canto Ela se garante Ela é ignorante Em cima do pau Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É rock Não é putaria não Que eu tô cantando Você pensa que você vai pra onde é o seu filho da puta Eu vou pro baile Eu vou pro pega O que, o que Atrás de xereca Eu vou pro baile Eu vou pro pega O que, o que Atrás de xereca Quer botar dança, bota aquilo A sacanagem que vai ter Cachorrada Bebida Pra que sai que fazer Se tu gosta de fuder Vem pra paz Então, bebê Sexo a noite todinha Até o dia amanhã Você vai É pra onde é o seu filho da puta Eu vou ali, viu Eu vou pro baile Eu vou pro pega O que, o que Atrás de xereca Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro brega Que é a última vez, viu Foi romântico Fui carinhoso Atecioso e dedicado Mergulhei fundo naquele amor Mas o amor da piranha era raso Tô solteiro avisar pra geral Que agora tá sem dó na meu pau Já que despedaçou minha vida É um pedaço pra cada bandida Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Não presta, Rick Não tem que te falar Sem prestar pra sentar Sem prestar pra ficar Mas prestar pra sentar mais Presta pra chupar Ela não presta, Rick Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Mas prestar pra sentar Mas prestar pra chupar Eu sei como é as coisas Eu conheço uma mulher Eu sei como é as coisas Eu conheço uma mulher Sem demorar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Mas, mas prestar pra sentar Cadê o update? Eu quero update! Cadê o update? Onde é o update? Cadê o update? Eu quero update! Bota o filme e quando tu pica, senta a bola pra cima, um duro pra os dois não é picar, mostra que a mina é bonita. Filipe Amorim, Filipe Amorim, Filipe Amorim, Filipe Amorim. Ela vem por cima, faz o Jotega tudo que tem, faz impressionante acertar que essa mina tem, não faz paciente com essa raba, bebê, empina tudo pra ver, de baixo como de pato, filho e quando tu pica, senta a bola pra cima, um duro pra os dois não é picar, mostra que a mina é bonita. E o dia para os dois não é, pica, senta a bola pra cima, um duro pra os dois não é picar, mostra que a mina é bonita, eu gosto de todo mundo, pica, mostra que a mina é bonita. Eu gosto quando eu vou ficar mais Senta aí a bola, viva Tô pra que eu não sabia, cara Mostra-me na bandida Vai Ah, caiu DJ E o Rio Eu conheço que horas ela acorda, que horas ela dorme, que horas ela janta Sei exatamente o que ela tá fazendo agora, caiu Essa é isso Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda E eu canto assim, ó Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora ela saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Oh, oh, oh Olha, tomara que saia e dê tudo errado E sinta saudade aqui do meu quarto Ei, ai, 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 ai Olha que eu sei que ela tá na cidade vizinha Aqui do meu quarto E ou vai assim, eu chamo o quê? Olha a sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda E eu chamo, olha que eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora ela saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Olha, tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Oh, 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 oh Olha, tomara que saia e dê tudo errado E sinta saudade aqui do meu quarto Ela tá Olha que eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora ela saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Olha, tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo sem ninguém do seu lado Oh, 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 oh Olha, tomara que saia e dê tudo errado Me sinta saudade aqui do meu quarto E eu jogue em cima, vai Felipe Amorim Pa, 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 pa E aí